Eu sonhei em muitas coisas com você. Eu estou ansioso para que tudo aconteça como andei sonhando. Conto com sua ajuda pra isso. Durante o dia é perigoso. Eu não quero que perce... Agora é só um ensaio. A noite faremos um espetáculo completo. Eu não quero problemas com a má senhora. Nem com a sua esposa. E no dia é de estar longe. Não voltará tão cedo. Mas quando voltar eu não quero... Pare de pensar, por favor. Vamos viver um momento. Vamos. E no dia é de estar longe. Fico feliz da minha filha ter arrumado um bom marido. Onde já se viu querer se casar com um soldado? Ainda mais romano. Salomé parecia bastante feliz. Eu também estou. Ordeno que parem. Preciso esticar minhas pernas. Atenção! Vamos parar para descansar. Eu quero ficar sozinha. Aquele... tão esperado encontra-se entre nós. O reino de Deus está próximo, Antipas. Abra sua vida para ele antes que seja tarde demais. Vamos embora. O quê? Rápido. Mas Antipas... Rápido! Vamos embora! Acha que fez certo cometeram adultério? Tomando a esposa do seu irmão? Cuidado, Herodes Antipas. Ande na companhia do demônio e ele irá destruí-lo. Está gostando das acomodações? Não temos gafanhotos, mas aranhas e baratas não falam. O que você quer? Não é bom ficar muito tempo sozinho, Batista. Você pode ficar mais louco ainda do que já é. Ou... será que anda recebendo visitas? Eu sou acostumado à solidão. Aliás, eu prefiro imensamente do que a certas companhias. a voz do deserto. Claro. Pena que aqui você não consiga sentir a brisa, não aviste a imensidão das montanhas, não é? É um pouco sufocante. Sombria essa cela. Não acho? O que eu acho sombrio ao ver como maldade domina? Não gostaria de ser dominado por mim? Pode descobrir prazeres com os quais nunca sonhei. Só consigo ter pena de você. eu quero eu quero eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. de João Batista E aí E aí E aí Serviu-me bem Muito bem E aí 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 E aí